No vídeo de hoje eu vou te ensinar como eu fiz um circuito eletrônico de um alarme caseiro Basicamente, tem um sensor PIR, quando passa algo na frente dele, ele vai acionar uma serene por determinado tempo Esse tempo pode ser de 2 segundos até 15 minutos, tem um potencial para você ajustar, beleza? Então galera, quem gosta de fazer caseiro está aparecendo aí na tela o circuito eletrônico E hoje eu vou fazer de uma maneira profissional, desenvolvi no computador e mandei fabricar na PCBWay, que é a parceira aqui do canal Ah, vale ressaltar que esse projeto você pode pôr na sua casa, você pode pôr também no carro, beleza? Ou você pode pôr até mesmo do lado de fora da sua casa, porque ele tem um alcance máximo de 7 metros e uma abertura de aproximadamente 100 graus, beleza? Então ele pega bastante coisa que passar ali na frente, né? Vou pegar tudo, então sim, bora começar A qualidade dessas placas, galera, é excepcional Olha só a riqueza aqui de detalhes As trilhas são todas perfeitas E tem trilha tanto pelo lado de cima, quanto pelo lado de baixo Você pode soldar o componente pelo lado que você preferir, beleza? Fabrício, eu vou montar uma plaquinha aqui na minha casa Então meus amigos, a dica é o seguinte Comece soldando os componentes menores E depois você vai soldando os maiores Dessa maneira, facilita muito a sua vida Igual aqui no caso, eu vou começar pelos resistores Aqui tem a plaquinha montada Essa plaquinha, galera, nada mais é do que um temporizador Para aumentar o tempo, né? Que a plaquinha fica acionada Basta aumentar o valor desse capacitor Beleza? Então vamos lá Deixa eu tirar aqui um pouco do zoom Aqui no potenciômetro, ó Deixando ele no mínimo, é um segundo Deixando aqui no máximo Fica em torno de 5 minutos Então, pra chegar a 15 minutos Aumenta o valor desse capacitor Esse fio vermelho Aqui é o positivo da bateria Fio preto negativo da bateria Aqui eu tenho uma bateria de 9 volts Mas pode ser uma bateria de 12 volts Olha só Fio preto da bateria é o negativo Vai aqui no negativo do projeto Fio vermelho da bateria Vai no fio vermelho do projeto Esse aqui é o módulo PIR Ele detecta a presença de um movimento Tá? Aqui, ó Temos uma regulagem Do tempo O tempo dele vai de 2 segundos A 200 segundos Podemos regular aqui Beleza? Aqui do lado direito Temos como se fosse Uma sensibilidade Ou Pra ficar mais fácil Aqui é a distância, tá? Você Deixando aqui no mínimo Ele funciona melhor em 3 metros Deixando no máximo Ele funciona melhor Em aproximadamente 7 metros Beleza? Basta pôr a chave aqui, ó E rotacionar Não tem segredo O PIR tem 3 terminais Um que chama GND Olha só Ele vai ligado no negativo do projeto O do meio aqui Chama ALT É o fio de sinal O da direita A gente tá ligado No fio vermelho aqui, ó É o VCC Alimentação positiva, tá? Se vocês olhar o esquemático Lá vai estar explicando Pra vocês também Isso que eu acabei de falar A principal dúvida É como ligar a sirene, né? A sirene tem dois fios, ó O preto é negativo O vermelho é positivo O fio preto da sirene Vai direto no negativo da bateria, ó Olha só O fio positivo da sirene Que é o vermelho Vamos ligar No ternal do meio aqui, ó Do módulo relé Aqui eu tenho mais um pedacinho de fio Aqui eu tenho um pedacinho de fio vermelho Deixa eu dar um zoom aqui, ó No modo relé Ó, vou ligar aqui, ó No normalmente aberto do relé E vou apertar Esse fiozinho Deve ser ligado Aqui no positivo da bateria Pode ser que vai acionar a sirene, tá? Então não se assuste Sempre que passar algo Ali na frente do sensor Aciona o circuito Temos aquela regulagem ali, ó De 2 a 200 segundos E mais a regulagem aqui desse circuito Que soma De 2 também A 15 minutos Então no total Pode ficar 20 minutos Funcionando esse circuito Beleza? Sem interrupções Então agora eu vou tirar o zoom E observo o funcionamento Aqui eu tenho um projeto Vou colocar uma bateria de 9 volts Porque a minha sirene é de 9 volts Deixa eu pôr aqui Olha só Aqui estou paradinho Vou me movimentar E vamos ver se o projeto vai acionar Ó Tô vindo bem devagarzinho Olha só Vou passar aqui um pouco mais distante Vou vir agachadinho Pra vocês verem Você que quer fazer placas eletrônicas com qualidade Visite a loja PCBWay Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Quero agradecer a sua audiência E essa semana terá um segundo projeto de plaquinha E o próximo já é um projeto 100% caseiro Utilizando sucata de micro-ondas Beleza? Então Tchau, tchau Valeu Fui Tchau 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 Tchau